Eeeeeee! Uuuu! Ah! Vamos voltar! Vamos voltar! Que tem um homem! Sarinha! Sarinha! Hã? Tô indo! O que foi, tia? Tenho ótimas notícias! Duas famílias estão interessadas em te adotar! Eeeee! Que bom! Uuuu! Mas e eu, tia? Aninha! Seus documentos ainda não estão prontos! Por isso você ainda não pode ser adotada! Mas assim que estiver tudo pronto, você também será adotada! Não fica triste, Aninha! Eu não quero ficar longe de você! Você é a pessoa que eu mais gosto na vida! Para tudo sempre! Sempre seremos amigas! Eu também! Sempre serei sua amiga! Ai! Ai Aninha! Para com essa mania de ficar me batendo! Ai! Ai! Volta aqui! Ai! Você sabe que eu gosto de bater com você! Não! Ai! Volta aqui! Volta aqui! Voa!!! Ai! Ai, vamos brincar! Será que a tia deixa? Vamos ver! Pergunta para ela! Tá bom! Tia! O que foi, Sarinha? Você deixa a gente brincar no parquinho? Sim, pode ir lá Vamos! Vamos, Sarinha! Vamos! É ali o parquinho É, eu vou no balacinho Eu também vou Ei, vocês duas são do orfanato? Somos São do orfanato! São orfãs! Qual é a graça? Não tem nada de engraçado ser do orfanato É mesmo, não é engraçado, é triste Tadinhas, coitadas, elas são do orfanato Ah, que pena! Seu menino chato, daqui a pouco nós vamos ser adotadas E não seremos mais do orfanato Sei Vamos embora, menino chato Vamos! Sarinha, chegou o dia de você ir para a primeira família que quer te adotar Boa sorte! Obrigada, Aninha Família dos Valentões E aí, Sarinha Preparada para passar um tempo com a gente? Sim! Então vamos! Vamos! Vamos lá! Entra aí, Sarinha Entra aí, Sarinha Sarinha, o meu nome é Jofre E o meu é Honda Tenho certeza que você vai amar esse tempo que vamos passar juntos Eu também! Vamos passar ele no delivery e fazer um lanchinho? Vamos! Vamos! Vai lá no delivery A gente compra e leva para casa Vamos lá! Ih, tem fila Vamos esperar Nossa, mas que demora, hein Ai, tá demorando muito, hein Vamos logo aí! É, Honda Que demora! Bora! Vai, buzina mais, Jofre Esse cara tá demorando muito Vamos, tartaruga Ei, o que é isso? É, tenha paciência Eu tive problema no cartão, seus impacientes Jofre, vai deixar ele falar assim com a gente, Jofre? Não, isso não vai ficar assim Ai, gente Vamos ter mais paciência, por favor Ei, você Sai daí de dentro Vem aqui resolver, vem 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 aqui Vem Que isso, cara? Me deixa Pra que isso? Não precisa disso, não Ah, vem Sai daí Vai Quero ver Fala aqui na minha cara Vem Ele foi embora Que bom Pelo menos agora a gente vai comprar nosso lanche Você colocou ele pra correr, né, Jofre? É, tá pensando o que? Pede aí, Jofre Pede aí o hambúrguer Ei Pede aí o hambúrguer Ei Me vê três hambúrguer e três refrigerantes com batata frita Isso aí, isso aí, isso aí Vamos lá Daí, moça Ah Cadê nosso hambúrguer? Tá aí Cadê? Tá aí Vamos lá Vamos pra casa Vamos embora Bora Chega na nossa casa Você gosta de hambúrguer, Sarinha? Sim, eu amo Ah, que bom Tá bem Vamos lá Estamos chegando na nossa casa Chegamos Chegamos Vamos lá Depois você guarda na garagem o carro, hein, Jofre? Vamos lá Vamos comer o hambúrguer aí Põe aí, põe aí o hambúrguer aí A caixa aí, abre aí Vamos pegar o hambúrguer Hum, que delícia Aqui, Sarinha Essa daqui é a nossa casa Que linda Ela é muito bonita Vem aqui ver, vem aqui ver Aqui fora, ó Aqui fora Um parquinho É, viu? Tem um parquinho Vamos brincar bastante aí, Sarinha É E aí, o hambúrguer tá gostoso, Sarinha? Sim, tá uma delícia Ah, que bom Vem aqui, vem aqui Quero te mostrar os peixinhos Hã? Peixinhos? É, gente Tem os peixinhos aqui Vem aqui ver Olha os peixinhos Ai, que lindo Apresenta aí os peixinhos aí, Jofre É o Jared, os Sete Cores A Coridora A Colisa ali, ó Ai, a Colisa Nosso preferido é o Jared e os Sete Cores São os maiores, os maiores Agora estou indo trabalhar, Sarinha Mas quando eu voltar Nós vamos fazer um passeio de pai e filha Combinado? Combinado, papai Tchau Tchau, Jofre Tchau, tchau Come esse hambúrguer, hein Ah, eu já comi o meu todo Você comeu, Sarinha? Aham, sim Bom, agora que o Jofre foi trabalhar Vamos fazer então um passeio Só nós duas de mãe e filha O que acha? Vamos Então vamos na pracinha? Sim, vamos Ah, eu sempre quando eu passava pela pracinha Vi aquelas mães com os filhos na pracinha Eu sempre fiquei me imaginando Eu com a minha filhinha na pracinha também E agora eu vou poder te levar Vamos? Vamos Ah, e vamos a pé mesmo? Que a gente aproveita e dá uma caminhada Sim, vamos Ah, é aqui perto mesmo, né? Rapidinho a gente chega Ai, 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 por que até mesmo? Porque o Jofre levou o carro, né? Ah, é? Ele foi trabalhar, levou o carro Então, temos que ir a pé mesmo Ai, vamos lá Ali a pracinha Ah, a pracinha Vai se divertir, hein, Sarinha? Vai lá, se divertir Vai no balancinho Vai no balancinho Deixa eu te balançar Vai Vai Ah, mamãe Eu quero te falar uma coisa O que? A minha amiga é a Aninha Ela é aqui do orfanato Então, eu posso falar pra ela Chamar ela pra brincar? Ai, quem é a Aninha? Quem é? Ela é do orfanato Minha amiga Ela é sua melhor amiga? Sim, é Tá bom, então Pode chamar ela Deixa eu lá se chamar Vai lá, vai lá, Sarinha Vai lá chamar Oi, Sarinha Oi, Aninha Que bom te ver Vem, Aninha Vem aqui Tá bom, tá bom Essa daqui é a minha mãe, Ronda Oi, Aninha Oi Vamos brincar, Aninha? Vamos Vamos, vamos 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 no balanço, vamos 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 Ai, eu amo no balanço Ai, Aninha Ai, Aninha Ai, Aninha Ai, Aninha Ei, como ousa bater na minha filha Aninha Ah, isso não vai ficar assim, menina O que? Toma Isso é pra você aprender Ah, vem aqui, Aninha Aninha Aninha, vem aqui Vem, nada, Aninha Nada Vai, vai Aninha 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 Por que você fez isso com a minha amiga? Aninha Ela tava batendo em você, Sarinha Você tem que revidar Se ela bater, você bate de volta Aí, ela nunca mais irá te bater novamente Mas era só de brincadeira Vem, vamos embora Vem, vem, Sarinha Ainda bem que você não vai ficar mais nesse orfanato Meu Deus Vamos pra casa, vamos Vamos fazer o passeio de pai e filha? Vamos Vamos para o cinema Ai, eu nunca fui pro cinema Essa vai ser a minha primeira vez Ah, que legal Bota o cinto aí, Sarinha Coloquei Vamos lá Vai ser muito legal Sim Tá passando um filme de ação muito bom Com aquele ator bonitão Até aparece um pouco comigo Sabe Ai, que ator Ah, o Tom Cruz Credo Ah Muito legal Vamos lá Ó, chegamos Vamos Vamos E aonde? É aqui, é aqui Movies Vem cá Põe uma pipoca aqui Os ingressos Põe uma pipoca Vou pegar a pipoca Vamos Vamos lá Vem, Sarinha Vamos 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 lá Você tá aqui Vamos Ah, acabou o filme, Sarinha Ai, acabou Mas foi muito legal Foi mesmo, né? Eu amei o Tom Cruz Credo Ah, que legal Muito bom Ele parece muito comigo, né? Olha só Vamos comer uma pizza agora, Sarinha? Sim Vamos Vamos lá Olha, quando eu venho aqui nesse Nessa praça de alimentação Eu só sento nessa mesa Então senta aqui nessa mesa Só senta aqui, tá? Tá bom Então você vai querer o quê? Quer tomar um refrigerante, Sarinha? Sim, vou querer Guaraná Guaraná? Tá bom Deixa eu lá pedir pra gente, tá bom? Tá bom Ai, Miss, vou querer Coca Não, papai Eu vou querer Coca, tá bom? Ah, tá bom Tá bom Pode deixar Vou pedir Ah, você? Ei, é a menina órfã O que você tá fazendo aqui? Aqui não é lugar de órfã Não é da sua conta Ei, eu já estava nessa mesa com o meu pai Essa mesa agora é minha E minha mãe está no banheiro Daqui a pouco ela volta Qual é o problema? O problema, papai Esse menino sentou na nossa mesa E não quer sair E ele me trata mal Só porque sou órfã Rir de mim em todo Ué? Você é órfã? E agora tem um pai? Seu moleque Você vai aprender uma lição Ai, ai, me solta! Primeiro pede desculpas pra Sarinha Desculpa, Sarinha Fala mais, anda! Eu nunca mais vou estar da mão de novo Agora sim Ai, socorro, mamãe! Família Mandrake Vemos, Sarinha Vamos lá, Sarinha Vamos! Vamos lá Prazer, hein? Eu sou a Tichuca Eu sou o Tigrão Só vem com a Tichuca, Sarinha Tá bom Se não conseguir, pode vir na minha Vamos lá A gente vai pra casa agora Vai lá, mozão Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Você vai conhecer a nossa casa, Sarinha Sarinha, a nossa casa é muito sinistra, hein? Tu vai gostar É, bem maneira Tem a nossa cara, hein? Chegamos Vamos lá Vamos lá, mozão Vamos lá Vem, Sarinha Vamos Sarinha, você é bem bonitinha, hein? Gostei de você Sobe aqui, Sarinha Vamos lá Se você amarrar na casa, hein? Chega aí É essa? É, essa aqui, ó Olha, uma piscina Aqui, Sarinha Deixa eu te apresentar a casa Olha, tem essa varanda aqui Olha, do lado de fora Tá vendo? Olha, que bonita É E aqui, tem esse quarto aqui, ó Que é mais para visitas E aqui, eu durmo com o tigrão aqui E você pode dormir nesse quarto aqui do nosso lado Tá bom Gostou? Sim E a gente gosta muito de dançar, não é mesmo, mozão? É isso aí, Sarinha Você gosta de dançar assim, ó A gente gosta muito de dançar Por isso nós temos essa pista de dança aqui na nossa casa Ah, legal Ah, mas vocês têm um estilo diferente Sim, nós somos mandraques Mandraques? Sim E você vai virar uma mandraque também Oh E aí, gostou? É, mais ou menos É que você não está acostumada Logo você se acostuma É Eu acho que depois eu vou me acostumar mesmo E aí, vem comer Tá pronto, mozão? Sim, tá pronto Pode vir Ah, então vamos sentar aqui Sarinha, vamos comer E aí, Sarinha Tá gostando? Tá gostoso? Sim Tá uma delícia a comida Tá boa mesmo, mozão Fez direitinho Sua demais, minha Esse é o meu tigrão E agora, que tal a gente curtir uma piscina? Vamos lá Vamos Ai, tá muito bom esse sol, né, gente? Olha Ai, essa piscina é muito boa, não é mesmo, Sarinha? Vai lá, mozão Mostra aquela nadada que você dá pra Sarinha Mostra Deixa eu fazer Olha só Olha só, gente, eu senti costa Olha, olha, gente Vocês viram, gente? Olha só, Sarinha Muito mandrake, você, Sarinha Muito mandrake mesmo Nossa, vocês são muito divertidos Gostei muito de vocês Mas Eu tenho uma amiga Que é como uma irmã pra mim Vocês poderiam adotá-la também? É Eu acho que não tem problema, né, amor? É Eu acho que podemos adotá-la, sim É Vamos lá pegá-la, então Vem Vamos, Aninha Você vai passar esse dia com a gente também Tá bom, tá bom Vamos lá, Aninha Vai lá, sobe aí, Aninha e Sarinha Uma vem comigo Ai, tá difícil de subir Eu não tô conseguindo Sobe aí Só? Cuidado, é difícil mesmo Para, moço Não fecha a moto Tá bom, tá bom Vamos lá Vamos lá Vem, Tchu Tô indo, mo Vamos lá, mozão Aninha, esse seu estilo não tá legal Tá vendo o nosso estilo? E o estilo da Sarinha? Você precisa ter o mesmo estilo Eu não gosto desse estilo O quê? Eu não gosto Acho feio Eu gosto do meu estilo De ficar assim de rosa Mas você pode experimentar Ficar como a gente Não, eu não quero Não gosto Ah, tudo bem, Aninha Não precisa Não é mesmo? Como pode falar mal do nosso estilo? E nem ao menos querer experimentar Desculpa, Sarinha Mas não vamos adotar a sua amiga Vamos adotar apenas você Poxa E aí, Sarinha Escolheu com qual família vai querer ficar? A primeira família Eles são uns valentões Gostam de arrumar confusão E brigar com todo mundo A segunda família Não sabe respeitar o estilo que cada um tem Eles querem impor o estilo deles Não quiseram adotar Aninha Só porque ela não gosta do estilo deles Então eu escolho nenhuma família Vou continuar no orfanato com a minha amiga E vamos ser adotadas juntas Fim Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Legenda Adriana Zanotto